Oi gente, tudo bem? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou a Ana Blue e aqui a gente fala muito sobre aquarela, processo criativo e autoconhecimento. O vídeo de hoje é um trechinho de uma das minhas aulas gratuitas online de aquarela que eu fiz semana passada. Se você não sabia sobre essas aulas, eu vou deixar o link do meu grupo secreto do Facebook aqui embaixo do nosso vídeo, no box de informações, pra você fazer parte lá do meu grupo e você não vai ficar sem outras informações se eu fizer qualquer outro tipo de projeto. Então, entre lá e depois não fala que eu não avisei, hein? O trecho dessa aula online que eu fiz é um pedacinho que eu acho muito importante e é o que eu mais vejo qualquer pessoa que tenta aprender sobre aquarela e é o que mais as pessoas erram. Geralmente, quem trabalha às vezes com acrílica, com guache, tem o costume de só desdolver um pouco em água e passar direto pro papel, ou de só pegar a tinta do Godet e passar direto pro papel. Mas a aquarela é uma tinta tão específica que tem um jeitinho muito próprio de funcionar. Muita gente erra justamente nessa parte, e é nessa parte que eu vou mostrar pra vocês como que você tira a sua tinta do Godet, como que você pode diluir melhor e como que você vai fazer pra pegar toda essa tinta e transferir pro papel sem errar no processo de pintura. Vamos lá? Essa parte que eu vou explicar agora, que se concentra principalmente no nosso Godet e na tampa e como retirar a tinta da sua pastilha ou da bisnaga que você depositou no seu estorginho e tudo mais essa parte é muito importante, porque era o que mais tinha dúvida quando eu dava aula online e as minhas alunas faziam errado e eu quero que vocês prestem muita atenção aqui porque isso vai fazer diferença pra vocês, tá? Quando eu falei pra gente usar dois copos de água é porque vai fazer diferença, tá? Durante o processo da sua pintura. Então é o seguinte, eu tenho aqui meu pincel número 8, tá? E eu vou explicar pra vocês como que a gente clareia a nossa cor e como que a gente vai escurecer, tá? Isso aparece direto já também quando a gente vai agora usar a tinta direto no nosso estojo. Então anotem, porque é muito importante, tá? A gente não usa branco e nem preto. Aqui é pra gente entender o funcionamento, o sistema, né? Do nosso estojo. Então como é que a gente faz pra usar a tinta do nosso estojo? Lembra daquele borrifador que eu falei que a gente precisava? Então, o borrifador ele vai facilitar pra você já umedecer todas as cores que você vai usar pra você não ter que ficar cutucando com o pincel e machucar a seda dele, tá? Então eu vou usar aqui o meu borrifador com água pura, pelo amor da Deusa. Não coloque nada além de água pura, tá? E borrifa em cima do seu estojo. Tanto ali mais ou menos no godeiro pra já dar uma umedecida, quanto nas tintas. E deixa um tempinho agindo. Enquanto isso, a água vai dando aquela amolecida superficial na nossa tinta e já vai ficar mais fácil pra você retirar a tinta aqui do seu estojo, tá? Ou do seu godeiro, da sua paleta. Então o que que acontece? Você vai pegar o seu pincel, molhar ele no nosso copo com água limpa. Agora, eu vou pegar aqui o azul, que é o nosso ultramarino, vou dar uma leve cutucada nele e vou passar no nosso godeiro. Aqui a tinta tá pura, certo? Então o que que vai acontecer? Você vai reservar um copo que é só pra você poder usar água pura, sem estar suja. O seu segundo copo vai ser onde você vai limpar sempre o seu pincel e a água vai ficar suja. Você não vai usar ela no seu estojo ou na sua pintura. Você só vai usar pra lavar o pincel e essa água aqui vai ficar suja, um pouco mais turva, tá? Então como esse pincel tá sujo e eu preciso, sei lá, ou trocar a cor ou eu quero pegar mais tinta, você vai lavar o seu pincel no segundo copo. Pronto, tá aqui. Eu vou pegar outra cor, você precisa ter lavado o pincel nesse copo aqui. Eu vou pegar então o amarelo, por exemplo, ó. Você dá uma leve cavucadinha ali pra tinta já sair e pronto. Você passa aqui no seu godê, na sua tampinha do estojo. E você passa assim pra cá, tá? As tintas, elas estão puras. Você quer clarear a sua tinta, a gente precisa colocar mais água limpa. Então o que vai acontecer? Meu pincel tá sujo, né? Eu usei tinta amarela aqui. Então eu vou no segundo copo, lavo. E aí você passa na sua toalhinha pra tirar o excesso de água, tá? Aí, como eu vou clarear a minha cor, no caso eu vou clarear aqui o azul pra eu ficar mais fácil de vocês enxergarem daí. Como o meu pincel já tá um pouco seco e tá lavado, sem interferência de outra tinta, eu vou no meu copo com água pura, coloco o pincel lá dentro, chacoalho bem pra ele ir já absorvendo um pouco daquela água. E aí eu coloco a água pura aqui onde tá o meu azul no meu godê. Você quer clarear mais? De novo, repete o mesmo processo e carrega mais água com o seu pincel que vai ser gordinho e redondo, que vai te ajudar a carregar mais água. E você mistura. E aí ele vai ficar um tom de azul mais claro. Se você for pintar uma região bem maior do seu papel, desse azul, você vai precisar fazer mais disso. Então você vai pegar mais tinta azul, coloca a tinta pura aqui e aí você vai aumentando a quantidade. Nossa, sei lá, a área que você vai pintar é muito grande, então vamos pegar bastante. Quanto mais você pegar, melhor. Só que ela tá muito escura ainda, ó. Vou pegar os papeizinhos que eu tenho ali das amostras, tá? E a gente vai fazer o nosso teste. Esse daqui foi o azul puro que eu peguei e misturei só aquela primeira vez. Então, ó, ele tá bem escuro, tá? Nossa, eu quero um tom mais claro. Você limpa seu pincel aqui no segundo copo da água suja. Pra quê? Porque você vai precisar pegar água pura e limpa pra poder clarear. Só que como esse copo é só pra água pura e limpa, você não pode sujar essa água, tá? Tente sujar o mínimo possível. Então você tem que lavar o pincel nesse copo aqui. Como eu lavei, eu já posso pegar água pura nele e passar pro meu godê. Como eu não encostei na cor, então tudo bem eu enfiar o pincel aqui de novo, pegar mais água pura e ir adicionando até clarear no tom que eu quero, tá? E aí é óbvio, né? Vai encher de água, seu godê vai ficar cheio de tinta e água dissolvida e vai fazer essa lambancinha. Então é bom que o seu godê seja fundo o suficiente, que não vaze pra fora a tinta toda que você for arrumando aqui, tá? Então, ó, tá bem mais claro. Então sempre na aquarela que você quiser clarear sua cor, use sempre água pura, tá? Nunca o branco. O branco vai tirar toda a transparência da nossa cor. E a gente trabalha justamente com camadas transparentes na aquarela. Você adicionar cor branca serve mais pra você trabalhar com guache, que trabalha com cores opacas e sem transparência. Na aquarela é somente o uso da água pura pra clarear. Nunca, pelo amor da Deusa, nunca tire tinta pura e passe direto no papel. A gente precisa sempre diluir a nossa tinta com água pura pra gente conseguir fazer as camadas transparentes. Você pegar a sua tinta pura e jogar direto no papel seria a mesma coisa como se você estivesse trabalhando com guache. E a gente não tá trabalhando com guache. Na aquarela, a gente precisa começar sempre da cor mais clara e depois a gente vai pra escura. Então, nunca... Esse era o erro mais comum de boa parte das minhas alunas. Nunca pegue tinta pura e passe direto no papel. Não é pra pular essa parte que a gente fez aqui, tá? Ai, Ana, eu ainda... Essa cor que eu tenho aqui, que tá clara, eu preciso escurecer ela. O que que eu faço? Pega mais tinta, reserva ela num pedacinho e escurece um pouco com um pedacinho do que você clareou. Ela vai escurecer, tá bom? Ou, limpa o pincel. Ah, antes que eu esqueça, eu abri turma nova pro meu curso online de aquarela. Eu vou deixar todas as informações do meu curso aqui embaixo do vídeo também, pra você poder acessar. Lembrando que o meu curso tem 34 vídeo-aulas pra você assistir durante 365 dias. 11 bônus só de livro pra você poder estudar mais pra frente e acompanhar todo o processo. Mais 15 vídeos de bônus pra complementar todas aquelas 34 vídeo-aulas. E se você perdeu a semana gratuita que eu passei, semana passada, com esse conteúdo que você viu agora, esse fragmento que você viu sobre como você transportar a tinta do godeiro pro papel, poder diluir, e você vai poder assistir essa aula completinha, sem nenhum corte, porque ela tá fazendo também parte do meu bônus do curso. Antigamente eram 12 bônus de vídeos pra complementar as 34. E agora, como tem 3 aulas gratuitas que foi da semana passada, eu tô jogando pro bônus, vão ser 15 vídeos de bônus pra complementar o seu ensino de aquarela, tá? Lembrando que você também ganha certificado e apostila pro curso. Então, aproveita. As inscrições só vão até dia 9, que caiu na sexta-feira dessa semana de outubro de 2020. O link pra você se inscrever no meu curso tá aqui embaixo, então aproveita, porque depois eu não sei quando que eu vou abrir as próximas turmas. Vocês podem pagar de 12 vezes de R$34,59 ou R$355 à vista. Lembrando que você pode pagar com um ou dois cartões de créditos, com boleto, com Paypal, com débito bancário e também com cartão virtual da Caixa. O cupom de desconto, que eu sei que vão pedir, já rolou na semana passada, não tem mais. Então, é só o valor cheio mesmo, tá bom? Vou deixar aqui embaixo. Enfim, vamos voltar pra continuação do nosso vídeo e seguir em frente. Tchau! Ah, eu preciso, sei lá, de um verde. Qual é a mistura que a gente faz pra dar verde? Amarelo mais azul da verde, tá? Então, eu preciso de um tom específico de verde. O que que eu posso fazer? Você, né, eu acabei de lavar meu pincel. Eu venho aqui com o pincel no que eu dei uma diluída. Escolho uma área aqui do meu godê. Pego uma quantidade que eu acho que vai ser razoável. Lembrando que o azul é uma cor bem mais escura e o amarelo é mais claro. Se tiver uma concentração maior de azul, vai sair um verde escuro. Se você quer um verde mais claro, a gente precisa colocar mais amarelo e pouco azul, tá? Então, beleza. Essa quantidade tá ok. Aí eu vou lá, lavo meu pincel no copinho sujo. Vou no pincel aqui limpo no amarelo. E aí eu coloco aqui onde eu escolhi o espaço. Nossa, o fundo ainda tá um azulado e tem pouco amarelo. Vou fazer mais o que? Lavo o pincel no copo d'água suja. Vou tentar pegar aquele amarelo que eu dei uma dissolvida pra aproveitar que ele já tá aqui e misturar. Ainda não tá o suficiente. O que que eu faço? O pincel tá sujo. Você precisa pegar mais amarelo. Aí a gente vai ter que lavar o pincel de novo. E vai ser sempre assim. É demorado? É. Mas quando você tá acostumado, já pegou na prática, isso daqui é rapidinho, você nem percebe. Então eu vou pegar mais amarelo, que vai ficar mais grosso e mais puro, porque eu quero tentar clarear aquele tom de verde que eu fiz ali, porque tinha muito azul. Então ele tá puro e eu misturo aqui. Nossa, ficou muito amarelo. Errei na quantidade. Você vai fazer o que? Lavar seu pincel e a água vai escurecendo. Normal, porque ela tá sujinha. E vou pegar um pouco do azul que tá aqui. Bem pouco, porque como ele é escuro, ele vai escurecer a minha mistura. Não existe uma quantidade específica, cronometrada, com as cinco pinceladas você consegue chegar no tom X de verde. Não, é no olho mesmo. É estudando a teoria das cores e a gente vai aprendendo na prática e na experiência mesmo, tá? Então pronto, ó, eu consegui um verde, levemente folha, meio assim, escurinho e tudo mais. Tá? Então o processo de você montar as cores no seu godê é assim, precisa ser assim. Você nunca vai pegar tinta pura, passa no papel, ai, preciso fazer um verde. Vou misturar verde com amarelo direto no papel com a tinta grossa. Não, você não tá trabalhando com guacho, você tá trabalhando com uma aquarela. A aquarela, a gente trabalha com camadas transparentes. As camadas transparentes só funcionam graças à água. E a tinta também, né? Porque se a tinta ficar muito grossa e ela não clarear, é porque tem coisa errada na tinta também, tá bom? Por isso que é importante vocês prestarem atenção e conhecer como é que a sua tinta funciona, tá? Lavei meu pincel. Vou colocar na toalha pra tirar o excesso. Coloco o pincel ali onde tem água limpa pra ver se ainda sai um pouquinho de tinta. Não, não, tá tudo limpo. Então ótimo. Você sempre vai deixar o seu pincel secando na horizontal. Nunca deixe dentro do copo d'água direto, porque isso vai apodrecer o cabo do seu pincel, vai entortar todas as suas cerdas. Então sempre deixe secando horizontalmente em cima de um paninho, de um papel toalha, pra você não acabar com a qualidade do seu pincel e fazer com que ele dure mais tempo, tá? Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Dá aquele like pra você ensinar pro YouTube que meus vídeos são relevantes e que tem muito mais da onde vem nesse canal lindo e colorido. Me siga no Instagram, que tá aqui embaixo. Lá geralmente é onde eu aviso dos eventos que eu crio, dos projetos. E é lá onde também que eu faço as chamadas e aviso que tem post novo lá no grupo. Ou também que eu enviei e-mail pra galera que faz parte da minha lista de amigos. Se você quiser fazer parte da lista de amigos, também tem aqui embaixo no link abaixo aqui do vídeo, no box de informações. Pra você também fazer parte da minha lista de amigos aqui embaixo. Então presta atenção. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem, não lembram de ver os links que estão sempre aqui embaixo do vídeo. E aí vai perder cupom de desconto que eu tenho em algumas lojas. Vai perder algumas informações importantes. Vai perder abertura nova de inscrição pra curso. E aí é muito chato, né? Você chegar atrasado e perder o negócio. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho.